Oi gente, tudo bem? Muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lavine. No vídeo de hoje vai ter transformação do velho ao novo. Eu vou transformar duas mesinhas auxiliares que eu já tinha num móvel lindo e moderno com cara de loja. Então, bora pro vídeo? Roda a vinheta! Então, eu vou começar esse trabalho pela pintura. E eu vou pintar as laterais aqui, as duas laterais dessa mesinha, com essa tinta aqui, esmalte sintético acetinado na cor preta. E eu vou passar essa tinta com o rolinho. Tá? Eu não lixei a minha superfície aqui, porque ela já tem uma tinta aqui, e ela é uma superfície que não é bem lisa, então eu não precisei lixar. Mas, se vocês tiverem um móvel aí que tem uma pintura muito brilhante, ou a superfície muito lisa, é bom dar uma lixadinha primeiro, antes de aplicar essa tinta. Usei uma lixa bem fininha. Eu gosto bastante do acabamento da esmalte sintético, porque ela fica com uma aparência laqueada, de pintura laqueada. Fica um leve brilho, né? Um brilho acetinado. Eu apliquei, então, duas sermões. De tinta, esmalte sintética preta, em toda a lateral, tá? Nessa parte aqui. E nessa parte do tampo aqui, que eu vou fazer o efeito mármore. Então, eu vou colocar uma fita aqui, eu já risquei. A mesma largura que tem essa parte aqui, ó, eu risquei aqui do lado, porque eu quero que pareça que o tampo é inteiro de mármore, né? Dessa largura aqui. Então, eu vou colocar a fita agora aqui. E agora eu vou aplicar uma de mão da massa acrílica, tá? Não pode ser massa corrida, porque a massa corrida, ela é mais frágil. Então, eu aconselho que seja a massa acrílica, porque ela é mais resistente, né? E o efeito vai ficar melhor. E vou passar com a espátula. Vou aplicar uma camada fina, né? Aqui em toda a superfície, inclusive nessa parte aqui, com a espátula. Aqui em toda a superfície, com a espátula e com a espátula. Então, eu tô aplicando aqui uma camada de massa acrílica por toda a superfície, com a espátula. Agora, com essa espátula menor, eu vou aplicar aqui, nessa parte aqui, que vai ser o tamanho da largura, né? Do nosso tampo aqui, do tampo da minha mesinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, já secou, tá? Deixei de um dia para o outro, para a massa acrílica secar, ficar bem sequinha. E agora a gente vai lixar. Eu tô usando essa lixa aqui, que é... o grão é 80. Agora eu vou limpar. Tirar esse pó. Começou fazendo duas mesinhas iguais, então eu já vou lixar a outra também. Vou passar um paninho com álcool para tirar o pó que ficou. E vou pintar com tinta acrílica de parede na cor branca, tá? Pode ser tinta PVA também. Pode ser esmalte sintético também, à base d'água. Então, já pintei as duas mesinhas, tá? Com a tinta acrílica para a parede. Dei só uma de mão, só para selar a massa acrílica, e agora eu vou aguardar a secagem para a gente prosseguir para o próximo passo. E para fazer os veios do mármore, eu peguei um pouco da tinta acrílica, coloquei aqui dentro e coloquei algumas gotas desse corante aqui, que é corante para tinta de parede. E aí eu fiquei com esse tom aqui de cinza, mais ou menos. Eu estou colocando aqui nos buraquinhos que ficaram da massa acrílica, porque eu estou colocando em alguns, tá? Porque eu vou passar uma lixa fininha aqui. Então, essa massinha de cima aqui vai sair, né? E vai ficar só dentro dos furinhos ali e das partes com mais profundidade. E vou passar também nas laterais, que eu não passei naquele ali, né? Mas tem que passar aqui também. E com a própria esponja, tá? Eu vou tirar agora esse excesso molhando, porque agora vai ficar só dentro da onde tinha os furinhos, né? Da massa acrílica. Então, eu vou dar uma molhadinha aqui, vou dar uma esfregadinha em algumas partes, que eu quero que fique mais claro. E vou passar um pano seco. Então, agora eu já posso tirar a fita. E, ó, ficou perfeitinho. Agora é só limpar aqui. E para fazer os veios, agora eu estou usando a massa que eu tingi com a tinta preta e um pincel chato, mas fininho. Aí eu vou fazendo aleatoriamente, vou fazendo os veios. E coloquei um pouco de corante ocre e um pouquinho de marrom para formar esse tom meio dourado para fazer os veios nessa cor. E aí eu vou passar com o palito mesmo. E aí eu vou passar com o palito mesmo. E onde eu acho que está muito largo os veios, eu vou limpando com um paninho. Tá? Um paninho úmido com água. Bom, aí eu vou tirando e vou deixando esses veios mais fininhos. E para impermeabilizar, o ideal é passar um verniz acrílico agora, né? Osco ou brilhante, spray ou com pincel. Mas como eu estou sem verniz, eu vou passar esse lustre móveis, tá? E aí depois eu posso passar o verniz mais adiante se eu quiser que fique com um acabamento mais resistente. Mas esse aqui já vai proteger a pintura, né? E proteger também da... que suje com facilidade. Então eu vou só passar aqui por cima. E olha, gente, como que ficaram as mesinhas. Vou mostrar bem de pertinho. Aí eu coloquei elas aqui, elas estão aqui bem no meio da minha sala. Elas não vão ficar aqui, normalmente elas ficam na mesa que fica na sacada ali, né? Na mesa do churrasco, ficam embaixo da mesa. E a gente usa elas como mesinha auxiliar mesmo. Às vezes a gente quer sentar no sofá, quer comer alguma coisa, coloca ela no centro. Ou quer trabalhar no computador aqui na sala, a gente usa ela. E eu quero mostrar para vocês também essa mesa que eu fiz com a mesma técnica. É um pouquinho diferente a preparação, porque essa aqui é uma mesa de vidro, tá? Então eu tive que preparar o vidro para depois passar massa acrílica. Mas tem vídeo aqui no canal. Então se vocês quiserem saber como transformar uma mesa de vidro nesse efeito mármore, deem uma olhadinha aqui no canal que vocês vão encontrar esse vídeo. Então se tu gostou desse vídeo, agora é a hora de me deixar aquele like, me deixar um comentário, compartilhar com os teus amigos e até o próximo projeto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho